Oi e aí pessoal hoje eu tava fazendo um vídeo aqui ó algumas ideias para 2018 e pessoal eu pensei em que a criando um meliponário aqui em cima que minha laje olha como vocês podem ver que ligado eu pensei que é criando um meliponário aqui em cima mas como vocês podem ver que é bastante chuchu olha eu vou tá limpando ela colocando esse cintura lá para outro lugar ou se não me entrando escrito no cantinho só ligado eu vou tá criando um foi que eu vou tá fazendo meliponário aqui em cima se só isso é apoiar esse projeto vou tá fazendo quem sei lá aqui embaixo como aqui embaixo beleza se vocês gostaram ou não dessa ideia e também pessoal mas meu amigo hoje nós vai tá fazendo algumas isca para estar armando para você pegar mais algumas abelha beleza para nós que colocando aqui nosso meliponário aí eu tenho de limpar aqui também aqui vocês podem ver olha bastante chuchu olha uma cintura aqui ó aí eu vou que ele tiraram todos esse trem aqui levando lá para baixo eu falei eu estou colocando no cantinho e nessas janelas se me tem porque coloca nas abelhas nessas janelas assim ó vai que fez e aí pessoal que coloca nessa aí eu vou tá por enquanto que eu só com duas abelhas já tá aí ó desculpa e tuas abelhas manda saia essa aqui e aquela lá mas até a mano com as isca hoje tem mais que você capturar algumas abelhas já tá aí para que a colocando aqui beleza e vamos pensar que é como essa espécie de abelha se você mandou sair já tá aí lá na roça que eu vou tem um pau lá tem outra abelha lá esqueci o nome dela agora vou ver se como eu tirar ela porque colocando aqui também nosso meliponário beleza é um espaço bem grande ó só eu vou fazer uma roça mesmo limpar aí porque tá muito sujo você pode viver aqui tá a cama ali olha se pessoal e e aproveitar que eu quero fazer uma revisão rapidinho que não é abelha beleza nas duas olha o sobrenome que eu coloquei nela tem nem cinco dias até coloca o próprio nela já ó barra aqui no canto aqui ó abelha aqui pra você ficar vendo ó a pessoa já quer subir para cima já ó porque eu coloquei uma cera de abelha ápice para ela cabelo de ferrão quer dizer né melhor assim olha já quer subir para cima já ó que é um passo cancha abelha sei que é pra vocês verem direitinho olha só um prazo transparente aqui ó ó mostra que vocês a outra ela é agora beleza e olha aqui pessoal é muito tudo de barro já olha aqui que vocês podem ver cheio de barro olha que nem como abrir não olha tudo de barro então que nem como ver pessoal e ela não quer como que ele tem que implementar ela olha tá ventando muito aqui pessoal e aqui foi que eu pus a canizé chocar os filóxicos adorna e sim aqui que você pode ficar vendo ó tem muito espaço para colocar nelas ó você quer a gente ver esse caixa pequenininha onde eu mora vocês podem ver se pessoal você quer gostando que essa ideia aí que eu tô criando melatonário vai ter seu celular aqui embaixo beleza e comentei o que que está achando você tá na cama aqui olha é pessoal aqui é um trabalho em bom mas nós conseguimos fazer a pedir nós faz porque começar no ano que vem 2018 beleza olha vou trazendo mais risco que tiver arrumando ela você está vindo acompanhando passo a passo beleza olha é assim pessoal se consulta o vídeo que sei lá quem vai se inscrever no canal beleza e como é que o que você acha que achou que essa nova esse melatonário que tá criando aqui beleza então é isso aí valeu até a próxima